E aí Renan, beleza? Vou gravar a música aí Versão dedilhada agora Passa aí In the night, hear the talk The killer, the story, and the story Something fight along this world His eyes are so sore To a moment so heartless It continues so heartless O que você bebe so heartless